Amores, olha só gente, falando um pouquinho desse novo projeto que eu já comentei em um outro vídeo aí pra vocês que eu vou mostrar aqui pra vocês pontos aqui do Brás, pontos de compras pra vocês que não conhecem muito bem ainda o Brás, que é vim pra cá já vão ter aí algumas referências de ruas, de shopping, que eu vou estar passando pra vocês são vídeos curtos, que não vai tomar muito seu tempo e vocês vão conhecer mais um pouquinho aqui do Brás principalmente das ruas, né, que vocês não sabem chegar até aqui vocês vão conhecer um pouquinho das ruas aqui, olha, essa rua bem de frente é a rua Alexandrinho Pedroso e essa daqui é a rua Ties, tá? é um cruzamento da Alexandrinho Pedroso com a rua Ties então vai ter vários pontos aí de referência pra vocês como aqui, olha, o New Bancas, que é essa fachada amarela, que é o New Bancas aqui, olha, bem de esquina com o New Bancas, fica o Shopping Valtier Popular aqui é a referência do Brás, esse Shopping Valtier Popular tanto como o Shopping Premium, Valtier Premium que é aquela fachada preta ali escura, mas ali pra frente, olha Valtier Premium, New Bancas e o Valtier Popular agora temos aqui também, olha, o Shopping Canindé bem aqui de esquina aqui essa fachada amarela é do Shopping Canindé tá? então é uma das referências também aqui do Brás de ponto de compras, bem legal aí pra vocês o Shopping Canindé tem feirinha aqui embaixo, olha acho que essa feirinha fica mais ou menos até as 11 horas, mais tardar até as 11 horas então temos feirinha aqui embaixo do Shopping Canindé e aqui no Valtier Popular também temos feirinha, olha feirinha aqui, as bancas com as feirinhas muito bacana aí pra vocês são pontos de compras maravilhosos então vamos mais pra cá olha, aqui, olha é bem de frente temos o Shopping Porto Brás, olha Porto Brás, que fica na Rua Ties então são dicas aí pra vocês que não sabem chegar até aqui é que não conhecem ainda direito aqui o Brás essa feirinha fica mais ou menos até 11, meio dia, tá? então o horário certo é bem mais cedinho só que aí tem um pessoal que dá uma esticadinha até mais tarde é, continua aqui vendendo algumas coisas aqui ainda na rua então é isso, tá, amores? ó, tá? então vai ter vídeo aí nesse estilo pra vocês é de referência de pontos de compra aqui no Brás Oi, meu Deus Oi! Tudo bem, Val? então eu espero que vocês tenham gostado, amores por hoje é isso mas vai ter mais conteúdo nesse estilo aí pra vocês ok? beijo, beijo!